É bem comum a gente ficar perdido no universo do Legend of Zelda Breath of the Wild e a galera, tanto do Zelda Universe quanto do Heroly Legends, eles resolveram criar um mapa interativo do Legend of Zelda. Não tem desvantagem, né? Então basta você entrar no zeldamaps.com. O que que tem lá? Na esquerda você vê toda uma lista do que você pode clicar, tanto personagens inimigos até, ah, quero encontrar cogumelos ou espadas ou bosses ou várias outras coisas que ele indica no mapa e também no mapa geral dá pra você encontrar todas aquelas bolinhas, você clica pra ver o que que existe nessa parte. Então, às vezes você tá precisando de comida, tá precisando enfrentar alguns caras, quer encontrar um laboratório ou não sabe onde fica um fogão pra você poder cozinhar, nesse mapa você não fica perdido. Legal a iniciativa, né?